Música 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 É do Rio de Janeiro? Do sul do Rio de Janeiro Sério? Não, o que é isso? Mentira E ai Tchê, tudo tranquilo? Beleza, Clark é um dos melhores de matriz dessa porra Grande Clark, show de bola, vai tocar com quem? Grande mestre, grande mestre, grande professor Pedro Strassia, Alia Ravanello, Blues Combo Uhul, aonde? Mojo, palco Mojo, 22 e 15 22 e 15 Várias participações e muitas surpresas Maneiro, talvez eu invale lá de saxofone Duvidei Um bug em subemol Duvidei é forte Grande Clark Valeu Há 10 anos aqui no festival já né? Desde no comecinho né? Claro, começamos ali com uma foto histórica do primeiro festival de blues de 2008 Onde a gente veio com uma barraca, barraca mesmo no sentido da palavra, barraca de camping E nessa época a gente fazia só hot dog né? Cachorro quente Há lá bicho Há de flores Há de flores, médicos ali, tonho Todo 10 anos mais novinho, todo mundo 10 anos mais novinho Literalmente 10 anos mais nova Porque essa foto aí é de 10 anos atrás mesmo Baneira foto aberta É legal Acabou que eu vou vir aqui, eu tenho um ticket pra comer o seu hambúrguer Seja bem-vindo Valeu Jaime Jaime Rocha Alimentando o festival Invadindo pra ver, olha lá Olha lá meu irmão Bem novinho Eu lembro daquela camisa Caraca, isso aí eu lembro dessa foto Ali deve estar uns 30 anos atrás Cara faz um show 15 né? Sei lá por aí Faz um show mesmo A gente tá aqui Na estante da Helis Muito bem a tarde, como é que tá? Como é que tá de vendas aí? Tá indo meio apesar da chuva Atrapalhando um pouco hoje né? Mas é Mas o público tá vindo mesmo assim Esperamos que cesse a chuva e Muita gente pedindo cerveja de brinde Ha 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 Tem um que eu a dizer Marquinho Kenyatta, Marcão Lailange Eletrica Vai ser uma honra participar do segundo set A gente tá do seu Os caras vindo aqui só visitar Vendo passear, os caras grandão aí Os caras de Ereclépto aí Vem só ver Exigiar os amigos né Porra e o evento Festival da Neste Festival da Neste Assistir o mestre tocando também Maneiro Maneiríssimo Fantástico o festival Marabéns Circulando E aí? Foi bom o teu show? Não Não Foi bom o teu show É uma coisa emocionante É uma coisa emocionante Eu me sinto honrado de receber esse convite e de estar mais uma vez aqui em Caxias É Porque Caxias é a terra do blues Se tornou É cara E assim né Tem toda uma colônia italiana Que é o meu sangue de pai e mãe Então eu me sinto muito em casa aqui em Caxias e agradecidíssimo ao Big por esse convite de estar aqui tocando um show tão lindo pra vocês Maneiro Maneiro Eu que agradeço a sua presença É de nada Foi maneiro Eu ouvi lá Eu vou tocar se eu for lá na casinha Tá chistachou Mas aí pô Mas leva o teu lá amigo Obrigado Ei Ray O que é? Você cantando? Não, não Eu estou gravando entrevistas O que? O que? Esse cara é de Ontario Canada Ontario, Canada Onde eu também vivi E o que um bom drummer Oh, obrigado Obrigado Uau, você foi incrível naquela noite Obrigado Acabou o seu trabalho Ah, esse é o meu trabalho Eu sei Você é o meu trabalho É, deu uma entrevista com ninguém E aí? Beleza? Uau Lembra? Desenhista, designer oficial, desenhista dos objetos O chutinho Hã? O chutinho O chutinho O chutinho, óh Eu fui o primeiro copo de um brazuca fui eu É verdade? É verdade Foi o homenageado daquele Tu abriu alas pra vários outros que vieram depois É verdade Beleza Tá bacana mesmo a chuva, né? Tá bacana mesmo a chuva, né? O pessoal que não veio ainda tá em casa pode vir Porque tem bastante toldo, tem bastante telhado Tem bastante guarda-chuva aí, ó Capinhas, capinhas Tô dentro da... Da... como é que é? Uma espécie de cápsula anti-chuva Estou encapsulado Elas moram numa casa chamada Casalira Que tem show e acontece um monte de coisa Fala sobre a Casalira Casalira Quantas meninas moram na Casalira? Três meninas Ai... Não sabia desse detalhe Seis moradores, cachorros, gatos Ah, legal Que bonitinho Então tá Já que tem... O filho desse menino Trabalha... É verdade É verdade Fred Strasser É... Meu filho de 18 anos Vou tentar falar com a mãe do meu filho Tentar falar com a mãe do meu filho lá agora Na área aí Tudo certo? Tudo certo Não tinha te visto ainda, Magrão Não sabia que tinha vindo aí Tu é aí, tu é aí Tu é o cara que entrevista a galera? Eu sou o Dr. Eu quero te fazer uma pergunta Faz... Aqui é assim Agora sim, eu quero te fazer uma pergunta Fala com sinceridade Qual foi a atração que tu mais gostou desse ano? Foi a... Eu não sei o nome dela Mas foi a moça que tocou ali em cima do Magnoria Eu também Com o saxofonista feroz Com o saxofonista, o teclado É, é E o cara no contrabaixo, mandando bala aí Isso, isso, isso Eu também Eu esqueci o nome de todo mundo agora Muito massa Mas eu conheço todo mundo O Prado, o Prado na batera Boa, boa, boa Esqueci o nome de todo mundo agora Sem o nome de todo mundo, esqueci Foi o que eu mais gostei É, muito bom. Olha lá! E aí? Vai começar às 11h30. 11h30? Bora lá, tamo lá, tamo juntos. Vamos lá. A Jump com Pedro Strasse, gente. A Jump com Pedro Strasse começa às 11h30. O melhor baterista saxofonista, gente, de Rio de Janeiro. Oh! Muito mundo! Ah, muito gente. Essa geste com quem a gente fez o show ontem, antes de ontem. Vamos lá. Beleza. Bom show. Vocês vão conseguir entrar? É, bem, eles estão um casal. O casal sai entrando, né? Ah, entra até ali só, tá vendo? Não dá pra entrar em lugar nenhum. Olá! A gente fica até meio preso aqui, né? Mas tamo até bem parado, né, Júlio? Aí, a Mustache Maia ali. Ah, o que que ele faz aqui? Olá, tudo bem? Como é que tá? Beleza? Tamo aqui fora da chuva, tudo bem? Pedro Strasse. Como é que estamos? Beleza? Conferi uns trabalhistas. O que que tá fazendo aí? O que que tá fazendo sentado aí, esse vagabundo aí? Ah, Zé é meu funcionário. Entendendo. O que que é funcionário? Aprendiz Mirim. Aprendiz o que? Aprendiz o que? Caixa? É, a gente começa... Não, a gente começa primeiro com a... Com a limpeza. Pode ver que tá tudo bem certinho. E aí, a gente termina... Eu já tô aprendendo agora a sentar na frente do caixa. Olha, é arte. Mas o dinheiro eu acho que eu não vou mexer ainda por um bom tempo aí, né? Ainda tá aprendendo a sentar. Tá aprendendo, tá aprendendo. E essas são suas coisas isso aqui? Oi? São suas coisas isso? Exatamente. Esse aqui é o nosso trabalho, né? Uma arte criativa, tudo com material de reaproveitamento, né? Então, tem uns trabalhinhos bacanas. Temos um porta Jäger. Legal. Acompanha uma aspa de veado virar, que é um veado que só existe aqui no Rio Grande do Sul, na região da campanha. É pequenininho assim mesmo, é? É bem pequenininho, bicho. De pequeno porte mesmo. Bem pequeno. Do tamanho de uma capivara, mais ou menos. Tem o Jack Honey aqui, que ficou um trabalho bem bacana, que ele acompanha um chapéu de colmeia de abelha mesmo, de verdade. Olha só. Ele vem o Jack aqui e ele tem uma iluminação embutida de LED frio, né? Que daí não altera o sabor da bebida. E fica esse... Essa maravilha. Esse visual aí. Vira. Bota casaco. É isso aí. É bacana. Vou te mostrar um trovinho. Eu gosto de estar iluminado. Vai. Esse ano é o Blues contra o Mal, né? É verdade. Yeah. Against the evil eye. Isso aí. E mais uns trampos que são as luminárias, né? Bacana, cara. As coisas bonitas pra caralho. Eu gosto das luminárias. Eu gosto de fazer luminárias também. É bacana, né? É bacana. Tem trabalhos bem bacanas, diferenciados. É. Um globo da arte, decor dos anos 40.